Agora meio dia e 52, a presidente Dilma Rousseff visita hoje a região. Ela veio acompanhar o início das obras para a construção de 1.461 casas para ex-moradores do Pinheirinho em São José dos Campos. A repórter Janaína Rodrigues acompanha o evento e tem ao vivo informações. Muito boa tarde para você, Janaína. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que assistem ao Bande Cidade. A presidente Dilma Rousseff chegou aqui ao bairro do Putim por volta das 11 horas da manhã, cerca de uma hora de atraso do que estava marcado para começar o evento. Aqui no terreno vão ser construídas as casas. Foi montada toda uma estrutura de segurança com a Polícia Civil, Militar e Federal para receber os convidados e o público. Cerca de 3.200 pessoas vieram aqui acompanhar a presidente Dilma. Durante o discurso, que durou cerca de meia hora, ela falou que a construção dessas casas é um marco na vida dessas pessoas. Ressaltou também a importância do programa Minha Casa Minha Vida, que financia a construção dessas unidades. A presidente Dilma também falou que a construção dessas casas é uma parceria do governo federal com o governo do Estado. No caso, o governo federal vai subsidiar 134 milhões de reais e o governo do Estado 30 milhões de reais. A construção dos terrenos aqui no bairro do Putim começa dois anos depois da desocupação do terreno do Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos. Aqui vão ser construídas 1.461 unidades, é o que já está confirmado. No total, são 1.700 famílias. Essas famílias que faltam, ainda é preciso autorização aqui do terreno para a construção dessas outras unidades. As famílias que saíram do Pinheirinho atualmente vivem sobre o benefício do aluguel social. O benefício de 500 reais concedido pela Prefeitura e pelo governo estadual. Mas elas reclamam que esse benefício não é suficiente para conseguir pagar o aluguel. A construção dessas casas também deve levar um prazo máximo de dois anos. É a expectativa desses ex-moradores que tiveram aqui presentes acompanhando o discurso da presidente Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio, Lilian. Obrigada, Janaína, pelas informações. Será publicado até a próxima sexta-feira o edital da PPP, a parceria público-privada, para a duplicação do trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. O governador-geral do Alckmin assinou ontem a autorização para a publicação do edital. A obra deve começar em novembro desse ano. A expectativa é que a duplicação de todo o trecho de Serra, entre os quilômetros 60 e 82, leve em torno de quatro anos para ser concluída. O valor da PPP é de 2,9 bilhões de reais. Além disso, a vencedora da licitação terá de investir um bilhão de reais em 30 anos de concessão. Será como a imigrantes. Uma rodovia sobe e a outra desce. Então, a rodovia atual, ela desce e a nova sobe. A PPP será publicada sexta-feira. A gente imagina até setembro, já está com o contrato assinado. A empresa também será responsável pela instalação de três praças de cobrança, nos quilômetros 15, 56 e no contorno de Caraguatatuba. Mas a cobrança só vai começar após dois anos da assinatura do contrato. O governador também falou das obras que fazem parte do projeto da nova Tamoios. Manutenção de toda a Tamoios, no trecho de São José até Caraguatatuba. Os contornos de Caraguatatuba já estão em obra, contorno norte para Ubatuba, contorno sul até dentro do porto de São Sebastião e mais 12 quilômetros de manutenção em Paraibuna. Vai dar um total aí de cento, praticamente 20 quilômetros de Tamoios, nova pista na serra, cinco túneis, o maior túnel de São Paulo com quase 4 quilômetros e o contorno ligando as cidades do litoral e o porto. Bom, e a viagem vai custar mais caro também. A ida e volta do Vale a Caraguá vai sair em torno de R$ 19,20 nessas três praças de pedágio. Criminosos tentaram resgatar na manhã de hoje um detento do presídio, o doutor Edgar Magalhães Noronha, o Pemano de Tremembé. O preso fazia serviço de capina do lado de fora da penitenciária, quando foi resgatado por dois homens que estavam em um carro em frente ao prédio. A polícia conseguiu perseguir o veículo e o trio foi preso na Avenida Santa Luzia de Marilac, próxima à Rodoviária Nova de Taubaté. A ação teve ainda o apoio da Polícia Rodoviária Estadual. A Secretaria de Administração Penitenciária não quis comentar o assunto. E os agentes penitenciários suspenderam a greve por 48 horas. O acordo foi definido nesta segunda-feira em uma reunião entre o Ministério Público do Trabalho e o sindicato da categoria no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O governo exigiu o retorno ao trabalho para que houvesse um diálogo. A paralisação segue suspensa até amanhã, às seis horas da tarde. E hoje, às seis horas da tarde, vai haver uma assembleia em frente ao Centro de Retenção Provisória de Taubaté para que sejam apresentadas as propostas aos agentes. Os trabalhadores se indicam melhores condições de trabalho. Caso não haja acordo, o sindicato afirmou que eles retornam à greve, que teve início há mais de duas semanas. A seguir no Bande Cidade, vamos falar do mercado de trabalho, afinal, já é terça-feira, né? O tema de hoje é a formação de alunos e professores em sala de aula e tem também a previsão do tempo. Agora é meio-dia e cinquenta e oito. E agora é meio-dia e cinquenta e oito.